Bom dia a todos, a gente vai tratar hoje da lacasiose, que também é chamada de doença de Jorge Lobo ou lobomicose. Mas o nome que os pesquisadores tendem a usar hoje em dia é lacasiose por conta do nome do agente etiológico. Então aqui é o roteirinho da nossa aula, né? Introdução e contexto, um pouco de histórico, as manifestações clínicas, agente etiológico, um pouco de patogenia, o diagnóstico e, por fim, o tratamento. Como em outras aulas, eu vou manter aqui do lado esquerdo o tópico aqui que está sendo tratado para vocês conseguirem se localizar. E aqui, começando a introdução ao meu contexto, né? Essa aqui é a classificação das micoses que eu adoto, que é a da Clarice Zeitz, que está nesse livro Micologia Médica, compêndio de Micologia Médica, em que a gente tem as superficiais e cutâneas, as subcutâneas e as profundas. É uma classificação bastante enxuta, que eu acho muito didática. E a lacasiose, ela é uma micose subcutânea. Lembrando que as micoses subcutâneas são aquelas que normalmente são adquiridas por trauma, ficam circunscritas ali nos tecidos adjacentes, né? E não se espalham de forma sistêmica. Eventualmente, isso pode acontecer, mas não é a regra. E aqui estão as micoses subcutâneas que a gente tem na Micologia Médica. O que interessa para a gente agora é, obviamente, a lacasiose, que é o que nós vamos ver. E um breve e rápido histórico dessa doença. Ela foi descrita pela primeira vez por um pesquisador brasileiro chamado Jorge Lobo, em Pernambuco, em 1931. O Mugac, em 1971, ele demonstrou a presença desse fungo em golfinhos. Então, a gente vai ver que as duas grandes espécies afetadas pela lacasia são os seres humanos e os golfinhos, embora a gente não possa descartar que outras espécies possam ser afetadas. E, em 1983, foi feito o primeiro relato dessa doença na Europa, né? Justamente a partir de uma pessoa que manuseou um golfinho que estava, aparentemente, com essa doença e ele acabou se infectando. Tem relatos também nos Estados Unidos que seguem a mesma linha, a mesma circunstância de infecção. E como é que é essa doença, né? Como é que ela se manifesta clinicamente? Então, basicamente, a doença é por trauma mecânico, como em outras micoses subcutâneas. Afeta várias regiões do corpo, né? Pés, mãos, orelhas, braços, face, tronco, né? Envolve a pele e é uma micose que fica circunscrita ali. Ela não vai se aprofundar nem vai se disseminar sistemicamente. As lesões, elas têm um crescimento muito lento, muito progressivo. Então, tem relatos de pessoas que têm a doença há 14, 15, quase 20 anos. São doenças relativamente assintomáticas, então você tem prurido, algum tipo de incômodo, um pouquinho de anestesia, mas isso incomoda pouco. Aliás, é o que explica, em parte, por que as pessoas chegam, às vezes, no atendimento médico com uma lesão bastante bem desenvolvida. Por quê? Porque ela vai crescendo muito lentamente, ela não incomoda, não dói, não arde. Então, e geralmente são, às vezes, populações que não têm acesso a serviço de saúde, né? Então, elas acabam levando a doença por bastante tempo, até que em algum momento elas acabam procurando o médico, tá? E as lesões, elas são muito polimórficas, né? Como a gente costuma dizer. Elas se apresentam de formas muito diferentes. Máculas, pápulas, nódulos, gomas, lesões verrucosas, úlceras e lesões de aspecto queloidiano, que é o mais importante, porque a grande maioria das lesões por lacasiose acaba se apresentando dessa forma, como se fosse um queloide. Aqui é uma lesão em pé e, nesse caso aqui, essa localização é a mais frequente. Então, a Universidade Federal do Pará, ela computou uma série de casos e mais de 40% dos casos, eles estavam relacionados a pé. Então, isso aí é o primeiro lugar pra gente, a localização nos pés. Aqui um outro pé também com lesão por lacasiose. E nas orelhas, a gente tem o segundo local mais comum de lesão, né? Ainda de acordo com a Universidade Federal do Pará, respondem por quase um quarto dos casos. Por que as orelhas? Se acredita que é porque as pessoas da região onde essa doença acontece, aqui no Brasil, que é especialmente região amazônica, elas carregam muitos cestos ou outras coisas na cabeça. Então, é muito frequente haver algum tipo de lesão nas orelhas, por esse tipo de cultura e de carregar coisas na cabeça. Então, a orelha seria um local de infecção bastante comum também. E em terceiro lugar, aqui uma outra orelha, né? Com lesões, como a gente pode ver. Lembra de fato um queloide, né? Outra lesão aqui também. E aqui a mesma coisa. E o outro lugar muito comum são as mãos, tá? As mãos seriam o terceiro local mais comum da gente encontrar esse tipo de lesão causada pela lacase. Aqui uma lesão no braço. Aqui uma lesão na face. Nos glúteos. No peito. E no dorso. E aqui uma lesão em um golfinho, né? Como a gente pode ver aqui com esse aspecto aqui diferente. Com relação ao agente etiológico, a lacaseose é causada pela lacasea loboi. Então, dá pra gente perceber que pelo nome, isso foi feito uma homenagem tanto ao descobridor, que é o Jorge Lobo, quanto ao professor Lacaz, que foi um dos maiores micologistas da área médica aqui no Brasil. Ele está restrito à região amazônica. Especialmente aqui no Amazonas e no Acre, a gente tem a lacaseose como uma das mais comuns micoses subcutâneas nessa região aqui. E ela afeta especialmente homens, tá? De áreas rurais ou de áreas de pesca, de extrativismo e assim por diante. Então, são pessoas mais expostas a algum tipo de trauma mecânico pelo tipo de atividade que elas exercem. Esse fungo tem uma característica que é bem importante para a microbiologia. Ele não é cultivável em laboratório. E, olha que interessante, análises filogenéticas mostraram que esse fungo talvez seja um fungo dimórfico. Então, assim, a gente não consegue provar que ele é um fungo dimórfico em laboratório, uma vez que ele não é cultivável. Mas, quando a gente faz uma análise filogenética e compara esse fungo com outros fungos dimórficos, olha que interessante a árvore filogenética que a gente obtém. Ele tem uma grande semelhança com o paracoxidioides brasiliense. E na árvore a gente vê o seguinte. Blastomyces dermatitides é um fungo dimórfico. O istoplasma, o paracoxidioides, o coxidioides, o penicilium. E a lacásia, ela está aqui junto com o paracoxidioides brasiliense. Então, esses dois fungos têm aqui um ancestral comum próximo. Então, isso parece sugerir que a lacásia seria um fungo dimórfico. A gente não conseguiu provar isso fenotipicamente, na prática, com cultivo. Mas, aparentemente, pelas análises filogenéticas, a lacásia seria um fungo dimórfico. E o que é interessante, além dos dados genéticos, dados fenotípicos de reação cruzada, antígenos de fungos da lacásia e do paracoxidioides, ele dá positivo. Então, soro de pacientes com lacásia, eles têm reação cruzada quando a gente emprega uma glicoproteína que é encontrada no paracoxidioides, que é a GP43. Então, isso é mais uma coisa que realça essa proximidade evolutiva entre esses dois fungos aí. E com relação à patogenia, a gente sabe muito pouco, já que é uma doença relativamente incomum. Ela está restrita a uma região. E nessa região, embora ela seja frequente em relação a todas as outras subcutâneas, é uma micose incomum. Além disso, eu não consigo cultivar em laboratório, que dificulta um pouquinho o estudo desse fungo. Mas as lesões causadas pela lacásia geralmente são grandulomatosas. E é um processo crônico que se arrasta por meses e anos, como a gente já viu. E aparentemente, esse tipo de lesão da lacasiose, que são essas lesões queloidianas, elas estão relacionadas a um aspecto desse fungo, porque ele acaba induzindo a produção de uma citocina, que é o TGF-beta, que primeiro tem uma ação de desarmar a resposta macrofágica, dos macrófagos. E segundo, acaba induzindo fibrose, que é o que estaria relacionado ao aspecto queloidiano das lesões. E em alguns casos, a gente pode enxergar os corpos asteroides, que são essas estruturas em forma de estrela, em torno do agente etiológico. Isso não é exclusivo da lacase, a gente encontra em outros fungos, como por exemplo na esporotricose, mas é um achado no estopatológico que ajuda a sugerir o tipo de doença que a gente está lidando. E com relação ao diagnóstico, seguindo aquele tripé clássico da microbiologia, exame direto, semeadura, isolamento e identificação, no exame direto, o que eu vou ver e o que eu vou enxergar aí no microscópio? A partir de raspados, escarificações, punções e lesões, usando colorações como HE, colorações diferenciais com Grocott-Gomori, ou mesmo clarificação com hidróxido de potássio, a gente vai tender a enxergar no exame direto, células arredondadas de parede dupla com um brotamento bem especial, que eu já vou mostrar. Isso também é encontrado no estopatológico, como eu falei aí, e esse aqui é uma imagem desse fungo, como ele é encontrado. Então, ele é bem arredondado, dá para a gente perceber nessa imagem a parede dupla aqui encontrada. Essa outra imagem também ilustra esse aspecto, fungo arredondado, parede dupla. E aqui, nesta imagem, a partir dessa lesão aqui, a gente consegue ver, essa aqui é uma coloração distopatológica por Grocott-Gomori, a gente vê um brotamento sequencial em que você tem um canal que se mantém entre uma levedura e outra. Então, isso é bastante característico aí da lacase, esse brotamento sequencial com a formação desse pescocinho entre uma célula e outra, como eu estou destacando aqui nesse círculo em amarelo. Essa é uma coisa que ajuda, inclusive, a distinguir do paracoxidióides brasiliense. Aqui é um outro Grocott em menor aumento e aqui em maior aumento, e a gente consegue ver aqui de novo, o brotamento sequencial e a formação desse pescocinho aqui entre uma célula, a célula mãe e a célula filha, como está sendo mostrado nessa imagem. Aqui é um HE, mostrando as células, aqui está em menor aumento e aqui está em maior aumento, mostrando as células. Claro que nem todo campo a gente consegue ver o brotamento sequencial didaticamente, mas aí, nesse caso, é uma lâmina que veio de uma lacaseose. Aqui é uma outra imagem também mostrando a lacase. E aqui é uma outra imagem também mostrando a lacase com esse pescocinho entre a célula mãe e as células filhas, mostrando aí, representando o brotamento sequencial. Aqui é uma outra imagem também que tem algumas células dispersas. Então, portanto, é isso que a gente vê no exame direto. Com relação à semeadura e isolamento, que seria a segunda etapa de um microbiológico clássico, como a gente já disse anteriormente, não dá para fazer isso. Por quê? Porque esse fungo não cresce em vidro. Então, até hoje, não se conseguiu cultivar a lacase em laboratório. Então, isso complica bastante a gente, porque a gente não pode ter a cultura para fazer um estudo melhor desse fungo. Portanto, quando a gente parte para a identificação, a gente vai acabar se baseando fundamentalmente no que a gente encontra no exame direto, no estopatológico, aliado às manifestações clínicas, que são relativamente características aí, especialmente se a gente associar às questões epidemiológicas, ou seja, a região em que isso é encontrado, ao curso da doença, ao fato de não ter muitos sinais clínicos, ao aspecto queloidiano e o tipo de morfologia encontrada ali nesse exame direto e no estopatológico. Então, aí a gente consegue fechar o diagnóstico de lacaseose. E em relação ao tratamento, as drogas que a gente costuma usar para micoses não têm bons resultados na lacaseose, infelizmente. Então, normalmente o que se faz é a excisão cirúrgica das lesões. Só que mesmo esse tratamento, ele não tem um bom resultado, porque você costuma ter recidiva. O que mostra que essas excisões acabam provavelmente deixando alguma célula fúngica ali e ele volta a crescer e volta a produzir as lesões. O que a gente tem em termos de tratamento de forma muito rara é a clofazimina, que é um derivado finazínico usado para tratar ranceníase, que parece ter algum efeito em alguns pacientes. E tem pelo menos um relato de associação dessa droga com o itraconazol, que é uma clássica droga para tratamento de micoses, que conseguiu curar uma pessoa. Então, essas são as condições gerais de tratamento que a gente tem. Com isso, a gente encerra aqui essa aula. Como vocês sabem, tem uma testagem associada e depois a aula síncrona para a gente discutir e tirar dúvidas. Tá ok, gente? Então, até lá!